Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. E galera, eu ia fazer um assalto ao banco agora, só que a nossa gangue acabou de sofrer um ataque, rapaziada. Eu não sei qual gangue que tá nos atacando, mas a gente vai ter que ir lá proteger o nosso território, tá? A gente não pode correr o risco de perder esses territórios porque a grana tá curta, galera. Então vamos proteger esse território ali rapidão e depois a gente continua aqui a nossa conversa sobre o assalto ao banco. Vambora Franklin, entra aí. A gente tá com o Franklin e com o Lamar. Por que você não entra aí, Lamar? Vixe, mano, esse carro não deve tá funcionando nessas portas ali. Vambora, vambora, vambora. Galera, eu não sei qual gangue que tá nos atacando agora, viu? Eu peguei esse carro aqui. Esse carro, galera, ele tá todo blindado, mano. Ele tá todo equipado aqui pra poder fazer o assalto. Nossa, a gente tá perdendo, velho. A polícia, velho. A polícia tá em confronto com a gente aqui. Nossa, pode ir pra cima mesmo. Sem dó, sem massagem. Os caras tá vindo... Sai daqui, NPC! Sai! Vai bater de frente ou não, a polícia? Meu Deus do céu, mano. Tamo ferrado. Nossa, tá lá embaixo, tá lá embaixo. 43 a 30... Ah, 30... Não, a 30... Não, 43 a 49. Cara, a gente tá muito ferrado aqui agora. A polícia, galera, vem pesado, hein? Não quero ninguém perder no território, velho. Sem massagem, hein? Sem massagem. Relaxa, 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 relaxa. Galera, tamo empatando já aqui. Ai, 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 ai. Galera, deu ruim pra mim. Nossa, mano. Tomei tiro demais ali agora. Você está bem, você está bem, hein? Cova-me. Você está bem, eu tenho um homem. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou fazer isso, velho. Eu estou fora. Caraca, mano, não é um homem, não. Meu Deus do céu, velho. Minha vida, minha vida, minha vida, velho. Vou ter que fugir. Galera, está empatado, mano. Está empatado. Nossa, que porra é essa, velho? Levanta, levanta. É tenso. Morri, galera. Não sei se a gente perdeu, tá? Não faço a mínima ideia se a gente perdeu esse território ou não. Caraca, mano. A polícia foi ligeira aqui pra cima, viu? Estou falando, vai bater de frente com a polícia. Vai ser pesado, viu, rapaziada? Pesado, 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 mano. Mas vamos ver se a gente conseguiu aqui pelo menos proteger o território, velho. Franklin veio até aqui comigo, coitado. Vamos ter que roubar um carro aqui. Foi difícil agora, foi punk. Mas eu acho que a gente não perdeu o território, não. Sai, sai, sai do carro, mano. É assalto aqui, ó. Sai. Vai, rala peito. Rala, 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 rala. 16 mil. Acho que a gente não perdeu, velho. Vamos ver, vamos ver. Carrega os territórios. Tomara que a gente não tenha perdido o território, velho. Tomar banho, galera. Mano, agora querendo ou não, a gente precisa fazer o assalto ao banco, tá? Levantar a grana, mano. Senão vai dar ruim, viu, galera? Galera, chegamos aqui. Onde que estava o nosso Ford Fox. Infelizmente, a gente perdeu o território. Agora que eu preciso mais do que nunca de dinheiro. E a gente vai fazer, galera, um assalto aqui, tá? Nesse território. Então, a gente vai tentar não chamar a atenção da polícia. Vamos fazer o assalto. E qual vai ser o nosso objetivo de fuga, mano? A gente vai ter que escolher algum local para a gente esconder o carro, tá? Não dá para a gente tentar ficar dando fuga na polícia, brincando com a polícia em Los Santos, porque a gente não pode correr o risco desse assalto ao banco ser fracassado. Então, eu acho que a melhor opção para a gente fugir da polícia é entrar no túnel do metrô. Aquela escavação que tem no centro de Los Santos, a gente entra lá e dá fuga. No esgoto e do esgoto a gente já dá fuga para o nosso território aqui na praia, tá? Então, esse vai ser o nosso plano de fuga. Então, vamos fazer o assalto lá nesse banco, né? Numa agência bancária que tem aqui no centro de Los Santos. A gente vai dar fuga na polícia em sentido à avenida. Entra aqui, ó, na escavação. Dá fuga na polícia e já vai sair no esgoto. Saindo no esgoto, já corre lá para a praia, né? Onde que está os nossos territórios. Fechou? Então, esse vai ser o nosso plano de fuga, galera. Let's go! E a gente vai ter aí a ajuda do Franklin para poder fazer esse assalto, tá? Tá dando dinheiro, mano, mas eu preciso de mais dinheiro. Para levantar a gangue do Franklin aqui, vai precisar de grana mesmo. O problema é essa polícia, velho. A polícia entrou para o Guerra de Gangues, galera. Dificultou bastante, mano. Parece que a polícia tem a ajuda do governo, então ela tem armamento infinito. A gangue da polícia é como se fosse uma gangue, né? Mas não. Mas a polícia, velho, ela não tem pontos fracos. A polícia só tem ponto forte. Então bater de frente com a polícia vai ser complicado, mas a gente vai tentar. Nossa senhora! Você está doido? Bora, bora, bora. Mano, esse carro aqui vai ser espertinho, tá? Esse carro aqui vai ser espertinho. Beleza, chegamos aqui na porta da agência. Mano, para o carro bem aqui, ó. Bem próximo. Beleza, pode iniciar um assalto. Assalto iniciado. Sai, 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 sai. Deita aí, mulher. Beleza, tem que destruir todas as câmeras. Nossa, a polícia brotando já. Beleza. Tem mais uma câmera aqui no fundo. Destrói tudo. Beleza, destruímos as câmeras. Caraca, Franklin. Meu Deus, galera. O Franklin, mano, matando os caras aqui dentro. Nossa, Franklin. Vai, 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 vai. Ah, está aparecendo uma barrinha ali, ó. Bora! Olha, mano, ela não está ficando intimidada comigo aqui, não. É aqui, ó. Estou achando que é aquela lá. Vai, vai. Tem que ficar intimidando, mano. O jogo mesmo pediu para a gente atirar aqui, galera. Abre logo. Barra de ouro, galera, que a gente vai pegar. Não, mano, tem que dar um milhão, hein. Fica de gracinha aí, viu? Fica de gracinha. Beleza, galera. É só pegar o ouro. Vamos ver quanto que vai dar. 64, 128, 200. Mano, vai dar dinheiro, tá? Vai dar dinheiro, galera. Só o primeiro bloco aqui já foi quase um milhão. Nossa, a gente vai upar muito rápido a gangue do Franklin. Mano, a gente já vai conseguir levantar a gangue do Franklin. Ok, 800 mil, 900. Bate um milhão, mano. Bate um milhão. Um milhão já, galera. Um milhão e vinte. Vai dar um milhão e trezentos. Nossa, um milhão e trezentos e quarenta e quatro mil. Já vai ser ótimo aqui para o nosso início. Velho, a polícia apareceu, hein. Franklin, bora, 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 bora. Vamos tentar esvazar antes da polícia chegar aqui, mano. Nossa senhora. Entra aí, moleque. Vai, vai, Franklin. Rota de fuga, hein, rapaziada. Metralhadora na mão. Mano, acho que não está ativado o negocinho aqui, ó. Boa. O motion blur tem que estar ativado, né? Velho, a gente já está até dando fuga, já. Galera, deu um milhão e trezentos e quarenta e quatro mil, hein. Nossa, a polícia aqui, velho. Tem que achar a entrada agora do túnel. A gente tem que até pegar a avenida agora. Vamos cortar aqui por cima, ó. Nossa, vai, 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 vai. O carro está blindado, mas eu não posso ficar batendo ele tanto assim, não. Já era. Conseguimos dar pinote na polícia. Chegamos aqui na avenida agora. Entrar no túnel, hein. Galera, estamos com um milhão. Nossa senhora, que isso, velho. Uma rajadona ali agora, não sei se vocês viram. Desce, desce, desce. Mano, quem tinha que estar dirigindo é o Franklin, né, que é piloto. Olha isso, galera. O carro está todo fuzilado, mano. Mano, Ford Focus está representando aqui hoje, viu? O carro é brabo, viu, galera? Mano, acho que dá pra sair por aqui, ó. Já era, concluído, galera. Assalta o banco. Quanto de dinheiro? Aqui está mostrando só 501 mil, tá? Só que eu acho que a gente vai pegar a grana toda. Foi 1 milhão 344, exatamente. Cacetalda, mano. 1 milhão 451 mil. Agora a gente vai recuperar a Grove Street. Não tem como a gente não recuperar a Grove Street, mano. Não tem como a gente não recuperar a Grove Street agora. Agora a gente vai voltar pra praia. Vamos ver onde que eu vou sair aqui. Ó, a gente saiu perto. Nossa, perto de uma delegacia ainda, mano. Deixa eu marcar aqui os nossos territórios. A gente está ficando nessa região aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Com essa grana. Vamos pavar os territórios. Tudo level 10, por favor. Será que a gente consegue, mano? Bater de frente com a polícia ali agora, galera? Nossa, a gente está sofrendo ataque. Mano, posso perder mais território não, velho. Agora que eu fiz dinheiro. Vamos pra cima lá. Vamos pra cima. Eu vou virar um membro da gangue dos families pra poder fazer um ataque mais tranquilo. E deixa o Trevor escondido, entendeu? Gasolina está acabando. Nossa senhora, que curva foi essa, mano? No drift. Quem será que está atacando a gente, hein? É a polícia, velho. Com certeza é a polícia, galera. Caraca, mano. Esse negocinho não quebra. Isso é louco. É a polícia. É o barulho de helicóptero, mano. A única gangue que tem... Não é. É a polícia mesmo. Beleza. Galera, eu não quero atacar com o Trevor. Deixa eu solicitar um capanga aqui. Caraca, velho. Desce aí, irmão. Desce, 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 velho. Não dá pra solicitar. Tá em um ataque em andamento já. Tá muito empatado aqui já. Vamos ver onde que os caras estão nascendo ali. Galera, tá sem gasolina, mano. Tem uns caras nascendo ali, ó. Só apertar o J, velho. Já era. Boa, 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 boa. Protege o Trevor, hein? Trevor e o Franklin não podem morrer. Familias! É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Caraca, mano Que tanto de cara é esse? Morri Só de pistola Tem que fazer upgrade mesmo na gangue A gente só tem pistola, rapaziada Morri Vai ser foda, véi Vai ser foda Tem que adicionar pelo menos Uma metralhadora na gangue aí, viu Vamos começar os investimentos Então Gangue upgrades Weapons Mano, coloca SMG aí, ó Aqui, ó 190 pau, galera 190 pau Pra gangue ter metralhadora A gente tá apanhando aqui, só A pistola que a gente tá Nossa, a mãozinha do cara nem Aparece ali Só pistola não dá, véi Pelo amor de Deus Não, me mata aqui SMG na gangue já, hein Bora, bora, bora Agora foi, rapaziada Tome-lhes Trevo, 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 viado Ó o trevo, mano Caraca, véi O trevo tinha que ficar escondido, mano Morreu Nossa, véi Ah, não sei se a gente perdeu outro território, tá Mas PQP, galera PQP, mano Eu falei O trevo tinha que ficar dentro do carro, mano Esses caras não dá pra ir pro ataque, não Acho que eu virei até o Franklin Tô com o Franklin agora Caraca, mano Será que eu perdi outro território, galera Não, mas relaxa Relaxa que vai dar certo Galera, a gente não perdeu Porque a nossa vantagem era maior, tá Beleza Não perdemos, mano Ainda bem, né Vamos voltar lá pro território E fazer alguns upgrades já, mano A gangue tá muito fraca Galera, já virei o Trevor aqui Tá tendo uma opção aqui, ó Gullhack of Intervolt Depois que o Trevor morreu Deu essa opção aqui embaixo, tá E essa opção é pra voltar lá no assalto ao banco, mano Eu não entendi Mas a gente já tá com a grana A gente tá com 1 milhão 309 mil Eu já gastei 200 mil Só pra adicionar uma metralhadora na gangue Porque a minha gangue, né A minha gangue não A gangue dos families Só estava de pistola, mano E isso é uma desvantagem muito grande Pro combate com a polícia Porque a polícia tem armamento pesado Na hora que a gente colocou a metralhadora O jogo já virou Então acho que agora A gente já consegue bater de frente Com a polícia, tá A gente acabou perdendo um território O que eu vou fazer, então Próximo vídeo, galera A gente vai upar esse território aqui E já tenta recuperar esse território Pra gente dar uma fortalecida Na gangue dos families E nos preparar Pra recuperar a Grove Street, tá Nosso objetivo principal aqui Nesse início de guerra de gangues É recuperar essa região toda aqui Da Grove Street, tá Depois que a gente recuperar a Grove Street Eu vou passar aí, né A gente meio que Vai deixar o Franklin Comandando a gangue dos families E o Trevor vai criar a gangue dele Com uma aliança aí com os families, tá A gente não vai ser rival A gente vai ser Vai ter uma aliança Entre a gangue dos families E a gangue do Trevor Beleza? Só que o nosso objetivo Criar a gangue do Trevor E dominar Erguer a gangue do Trevor Pra depois a gente recuperar As Sun Shores, tá Porque olha como que tá A situação do interior, galera Eu acho que os Caipiras, mano Perdeu o controle, né Da aliança que eles fizeram Com os balas Porque Olha isso aqui Virou bagunça, mano Deve tá uma guerra Insana Lá no interior Com a gangue dos balas Tá tendo confronto, galera Agora, neste exato momento Tá tendo confronto Lá no território Lá no território No interior, né Da gangue dos balas, mano Então nem sei que 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 tá acontecendo Lá no interior Mas só sei que tá pegando fogo Olha, mano É os madrazos, não é não? Galera, eu tô achando Que os madrazos Acabou de dominar Sand Shores Mano, saiu do controle Essa parceria Que os Caipiras fez Cadê? É uma... É branco Branco é madrazo Mas tá cheio de gangue nove Eu nem sei mais, mano Os nomes aqui da gangue Vermelho Deixa eu ver branco Tem um verde bem clarinho, né É os Julgá-los Nunca vi falar dessa gangue Julgá-los Que isso, mano Não dá pra saber qual é Interior Tá só aqui, ó Interior Parece que é os madrazos, tá? Porque a gangue é branca Mas é isso, galera Aos pouquinhos aí A gente vai conseguindo Erguer a gangue do Franklin Mas agora vai ser bem mais fácil Com essa grana insana Eu vou até salvar aqui Pra gente não perder essa grana, tá? Pode fazer um salvamento rápido Só pra não perder essa grana mesmo E tá dando 16 mil O aluguel dos territórios Então tá dando uma grana até boa Vou ver se consigo colocar Mais armas na gangue Eu acho que uma escopeta Seria interessante E mais uma metralhadora Depois que eu fizer isso A gente upla aquele território Que tá no level 6 Coloca level 10 E tenta recuperar o território Que a gente perdeu hoje E depois recuperar Grove Street Beleza? Agora sim Vou finalizando Pra quem assistiu até aqui Pode comentar aí, ó Mais de um milhão Mais de um milhão Pode deixar aí Porque o assalto Deu mais de um milhão Deixa essa frase Nos comentários aí, galera Mais de um milhão Beleza? Então é isso Bom finalizado Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E é isso Falou E fui!